Estamos dentro do ônibus e chegamos no mundo estranho. A flecha foi invertida, ou seja, o motorista vai levar a gente pro lado errado, Marcos. Não, é que eu vi uma mão trocando, uma mão preta. Ai, o ônibus bateu. Marcos, você tá bem? Ou quem te puxou? Ele me puxou no fogo? Welcome, I need your help. Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda. Eu tô escutando um som agora. Caiu? Caiu alguma coisa. My blocks fell over. Meus blocks caíram. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Boa sorte. Boa sorte. Tem que encontrar os blocks. Clica B pra se esconder. Tipo, quando você vê esse azul, clica B porque é pra se esconder. Esse monstro azul? É. Eu preciso fugir dele? Clica B pra você ver. B. Eu me escondi numa caixa. Ai, eu tô escutando ele. Todo mundo. Se esconde. Todo mundo escondido na caixa. E agora? Eu posso sair? Eu tô escutando ele. Peraí. Por aqui. Eu tô escutando batidas. Peraí, aqui não tem ninguém. Por aqui, por aqui. Tô escutando passos. Vamos, vamos, vamos. Por aqui. Oi. Tô te vendo, Marcos. Agora sim, vamos juntos. Ó, pra você achar um bloco, você tem que ir no theater e colocar os blocos. Ah, corre. Ele, ele. Corre. Corre, ele, ele, ele. Clica B. B, B. Ele, ele, ele. B, B. Ele é rápido assim? Sim, mas clica B. Rápido. Alguém, alguém perdeu. Hum, pegou. Cês, corre. Pra onde a gente vai, Marcos? Só me segue. Eu sou aquele, aquela, aquela... Cadê você? Eu sou a caixa camuflada. Ah, tá, tô vendo. Por que eu sou a caixa camuflada? Aqui. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou colocar os blocos. Ele tá ali. Eu escutei ele. Ah, os blocos. Como é que coloca? Acha um bloco e coloca nesse... Eu tô escutando ele. Esses blocos? Ah, tem que colocar pra cima? É, porque os blocos caíram. Peraí que eu tô escutando ele também. Tá escutando passos? Peraí que eu tô escutando ele. Ah, corre! Eu tô vendo ele. Corre! Esconde! Cadê? Se esconde! Se esconde! Aqui, aqui. Corre! Pronto. Eu tô escondido. Ele não me pega na caixa, é isso? Certeza? O time brancoada perdeu. Encontre blocos e leve de volta ao teatro. Siga as setas azuis. Posso sair? Corre! Corre! Não, ele me viu! Corre! Corre, corre! Conseguiu! E agora? Aí, ele tá vindo. Ah, não, 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 não! Tivei pra fora! Ah, pegou! Pegou a Pamela! Game over com a Pamela. Vou sair. Fui! Ah, minha zelada! Na porta, na porta! Aqui? Não, aqui. Onde tem bloco? Bloco! Bloco! Boa, Mar! Deixa eu ver se tem mais. Aqui. Ah, flecha azul é pra levar pra lá. Ah, eu caí. Eu caí. Acho que eu treco. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, flecha! Achei flecha. Go! Pera aqui, tem outro. Espera. Eu escuto! Se esconde! Não, aqui não tem nada. Eu tô procurando bloco aqui. Nada. Muito difícil achar os blocos. Achei um. Quantos? Tem que achar sete? Tem que achar 24. Não, tá brincando. A gente já achamos 19. Não, não, não. Tá brincando. A gente achamos não. Como é que fala? Nós achamos 19. Boa, Mar! Nós achamos... Ou a gente achou. A gente achou 19. 19? É 19 blocos. Faltam... Ah, eu tô vendo agora ali do lado, ó. Tá parecendo o mesmo. 19 barra 24. Espera. Se a gente já entrou... Eu já entrei aqui? Ah, eu acho que eu não entrei aqui. 20 blocos. Como é que faz pra baixar? Agora. Isso aqui serve pra quê? Pra nada. Só pra se esconder um pouco. Você achou mais algum bloco? Eu achei só... Ah, só falta duas. Opa, outro bloco aqui. Ele pegou. Tá tudo bem. Opa, outro bloco. Aí, agora vai no trato. Só falta duas. Boa, boa, boa. É o que a gente tá segurando aqui, ó. É, coloca no trato. Mas por onde é o caminho? É só achar... Flecha azul aqui, flecha azul. Não, é o outro lado. Mas ele... É o outro lado. Ah, é pra lá? É, do que ele pode aparecer na sua cara. Ali, trato. Aqui, aqui, aqui. Trato. Vai, 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 vai. Vai, Max, me ajuda. Me segue. Aqui. Coloquei. Um. Yes. Thanks. Obrigado. Espero que o Blue não... Não consegui ler. O Blue não tá bravo com você. O Blue é um monstro azul, obviamente. O que é isso? 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 É um lagarto? É green. É green. Get some rest. Descanse um pouco. Você vai precisar pra amanhã. Quem perdeu... Sobrevivemos na primeira noite. Vai, agora vai em uma cama. Let's go. Vai começar a próxima noite em 13 segundos. Olha isso. Eu tô descansando em uma cama, em uma caixa. Legal. Minha cabeça ficou presa. Como que eu faço pra subir na cama? Ué, só fica aí. Fica aí parado. Ui, parece que o Green acordou. Parece que o Green está acordado. Está acordado. Acho que ele sabe que você está aí. Oh, não se preocupe. Ele é cego. Ele é cego? Como ele consegue te pegar assim? Se ele não pode te ver. Ele pode te pegar. Será que é pelo olfato? Ele pode te escutar, eu acho. Food pack. Ah, então é o barulho. Agora tem que pegar food pack. Tem que pegar comida. Food packs. 15 pacotes de comida. E aí depois você... É a mesma coisa. Você vai no tempo. Ó, já tem outro aí, ó. Alguém pega ele. É a mesma coisa. Eu escutei ele. Se esconde. Pera. Oh, o azul tá ali também. O blue tá ali. Ah, o azul. O blue. Ele aqui. Os dois agora. Corre o verde. Achei outro pacote de comida. Pacote de comida. Peguei. Cuidado que você... Ele pode te ver. Vai no teatro. Corre, corre, corre. Não no teatro. É por aí? No teatro. Go, 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 go. Direita. Ui. Aqui, olha. O blue foi encontrado. Olha a comida. Comida, coloquei. Parece chicken nuggets. Outro pacote de comida. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui talvez. Ui, eu achei aqui. Aqui não. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, aqui embaixo. Aham. Eu tô numa passagem secreta aqui, hein, Marcos. Uepa. Cadê food pack? Não, isso daqui é caixa. Ui, ele tá perto de mim. Tá difícil achar, hein. Aqui dá pra entrar? Não. Tá muito difícil achar isso. Ué, ele tá ali. Ele vai te pegar, Marcos. Cuidado. Deixa eu ver o que tem aqui. Qual, 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 qual. Não, não era a caixa que eu queria. Eu queria me abaixar. Por aqui. Ah, deve ter aqui, ó. Deve ter por aqui. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Aqui eu não entrei. Certeza que aqui deve ter alguma coisa. Ui, ali, só falta um. Só falta um food pack. Um? É. É verdade, 14 barra 15. Será que a gente vai conseguir? Aqui eu já entrei, não. Aham. Não, daqui eu não lembro. Cadê o food pack, o último? Isso daqui, não. Opa, que isso? Aqui eu não lembro de ter entrado. E essa escada, dá pra subir? Deixa eu subir por aqui. Opa, acharam, acharam. Yes. Parece comida de cachorro. Outro monstro? Pra quem ele tá colocando comida? Isso foi uma surpresa. Laranja saiu de sua caverna. Primeiro foi o blue, depois o green e agora o orange. Se você ver uma flecha laranja indo pra frente, se esconde rapidamente. Quantos monstros tem? Três. Ó, uma coisa. Se você ver uma flecha laranja, se esconde rapidamente. Tá. Porque o laranja, ele segue a flecha laranja. Se esconde rapidamente. Na caixa. Na caixa. É sério. Esta noite é a última noite. Se a gente conseguir sobreviver, eu acho que a gente consegue chegar no final. Depois eu vou consertar minha máquina. Vou te mostrar por que você está aqui. Muito cuidado com a flecha laranja. Por que as aberturas começaram a vazar? E por que tem passo? Será que a gente não pode se esconder e passar por uma abertura? Se você ver uma flecha laranja e se esconde. Eu estou falando sério. Tá, vou te escutar, hein, Marcos. Vou te escutar, hein, dessa vez. Eu espero que você esteja certo. Eu já... Sai, 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 sai. Eu escutei o... Eu estou te vendo, Marcos. Eu escutei verde. Estou te vendo, estou te vendo. Se esconde para ver se laranja... Já estou escondido. Tem que encontrar 14 fusíveis. Eu já achei um. Eu já achei duas. Fala. Fusíveis. Qual é o plural de fuzil, fusível, fusíveis, fusíveis? Aqui sempre tem alguma coisa, né, ó. Estou estando barulho, Marcos. Encontre fusíveis e leve-os de volta ao teatro. É fusíveis mesmo. Aqui não tem nada. Eu estou me tremendo, é sério. Pera, eu estou estando um barulho muito forte agora. O que é? Eu acho que ele está aqui perto. Eu vou ter que entrar na caixa, pera. Então você esconde. Eu escutei o azul. É aqui, eu estou escutando um som muito forte. É o verde. E ele está vindo atrás de mim. Corre, se esconde. Laranja. Corre, corre. Flecha laranja. Se esconde. Ai, ai, ai. Se esconde. Corre. Isso foi por um centímetro. Posso andar ou não? Eu posso passar pela linha laranja? Você pode andar, mas não clicar perto. Eu estou vendo. Um, ele passou. É o laranja. Eu estou vendo. Eita, o glue agora. Eu estou vendo um fusível na minha frente. Só peguei. Posso andar? Anda na caixa, na caixa. Peguei. Laranja. Posso andar, certeza? Sim. Peguei. Outro? Outro. Posso pegar dois? Agora pode sair, pode sair. A gente não está aí. Peguei dois, peguei dois. Você pode sair. Ufa. Peguei dois, dois, dois. Agora vai no teatro. Vai no treato. Estou indo. Flecha azul. Espera, aqui tem outro ou não? Espera que eu estou escutando o som de novo, Marcos. Para. Fala qual é o som. Batendo em porta, fazendo bum, bum, bum. Tipo, parece metal? Sim. Eu acho que é nada. Porque eu estava escutando isso e nada aconteceu. Espera, flecha azul. Flecha azul é aqui? É aí, é aí, é aí. Onde? Aqui? Aqui? Ah, aqui. Conecta. Boa. Pronto. Já conectei dois. O que você esconde? Eu escutei. O que você esconde? Sério? Já escondi, escondi, escondi. Escondi. Ih, outro foi encontrado. Posso sair? Não. Não. Nunca. Não, ele está aqui, Marcos. Marcos, cadê você? Estou te vendo. Pode sair. Agora. Ufa. Eu vou aqui por trás. Eu estou me tremendo, é sério. O que é esse barulho? Eu estou escutando, você está ouvindo? Sim. Você acha que é na ventilação, hein? Se você escutar um alarme, se esconde. Verde! Ah! Sai! Ele está vindo. Não! Ah! Alarme! Se esconde, alarme! Estou escondido já. Eu estou vendo a linha laranja, eu estou vendo. Eu já estou escondido. Escondido, mas eu posso andar, né? É, você pode andar. Muita caixa aqui, eu estou te vendo, Marcos. Eu estou te vendo, eu estou te vendo. Eu vou ficar em um grupo. Eu vou ficar junto. Caixas unidas jamais serão vencidas. Agora. Vem por aqui, vem por aqui, ó. Por baixo da ponte, aqui pode ter alguma coisa. Posso sair? Eu estou escutando ele, o laranja. Ele está ali! Eu estou ali! Aonde? Ele passou? Ele passou. Vai, eu vou sair daqui. Não sa... Sai. Ele não sai da linha laranja, não, né? Aí, pode sair. Boa. Ufa! Eu estou me tremendo. Ufa! Espera aí. Ai, gente! Ai, ganho, 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 ganho. Fui pelo outro lado, Marcos. Ai, eu fiz errado. Aqui não tem saída, se esconde. Aqui não tem saída, pera. Ele não pode entrar aqui. Se ele entrar aqui, eu perdi. Ufa, ele foi embora. Ele saiu, vamos, vamos, vamos. Teatro é pra lá. Ai, está escutando azul. Você esconde! Esconde! Por que ele está acolhendo? Ufa! Ele paralisou quando chegou perto da gente e fez... Vai, vamos na porta. Não sai. Não sai. Eu estou escutando ele perto. Não, estou saindo. Faltou cinco ainda. Quando a gente vai conseguir? Vou sair, vou sair. A gente tem que encontrar mais cinco. Onde está? Não sei. Estou escutando aquele barulho de novo. Cadê? Cadê os fusíveis? Não é possível. Aqui. Eu desci. Desce aqui. Aqui pode ter sim, eu não entrei aqui ainda. Ui, estou escutando ele. Sério? É o azul. Cadê? Eu escutei ele. Vamos sair por enquanto. É, aqui não tem nada aqui dentro. Alarme! Alarme, alarme, alarme. Se esconde! Alarme! Esconde. Vai passar aqui? Pode andar, pode andar. Alarme! Linha laranja, linha laranja. Eu, a laranja passou na hora. Vai passar, vai passar de novo. Cuidado, Marcos. Verde, vai! Vai, vai! Aqui, aqui. Vem ele, eu vi ele passando por você. Por aqui, por aqui. Eu não estou vendo nada agora dentro dessa caixa, Marcos. Marcos, eu estou atrás de você. Espera, ele ficou para trás. Todo mundo aqui encaixa agora. Boa, acabou. Espera aqui, aqui pode ter algum perdido. Você não está entendendo. A gente tem que se separar, Marcos. Eu escutei o azul. A gente acha. Aqui não tem, que eu já entrei. Deixa eu ver lá para cima. Eu estou escutando aquele barulho de novo. Esconde! Eu vi, eu escutei o azul perto. Eu estou escutando. Não é possível que a gente não está achando mais um fusível. Tem três perdidos. Tem três. Espera. Eu estou com medo. Você não está entendendo. Ah! Oh, 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 oh! Caixa, caixa! Opa! Ah! Essa foi por pouco, Marcos. Pode sair, pode sair. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Faltam três. Três. Sabe na ponte aqui, ó. Antes que ele venha de novo. Vamos ver por aqui, ó. Aqui não tem nada. Eu achei que era uma porta. Olha, dois caras aqui. Para onde a gente vai? Ui, eu vi o azul. Cadê? Ele passou. Ele está... Cadê ele que eu não vi? Ele estava ali passando. Eu só entrei na caixa e não vi nada. Olha, olha, eu vou te mostrar. Vem aqui. Ele está ali. Espera. Uh, ups. Uh. Ufa. Let's go. Ele está vindo. Corre. É porque eu saí da caixa. Ah, o verde. Não. O verde, não. Não, o verde está preso. Ah, é o esconderijo dele. É. Ah, ele me viu. Ele só corre. Não. Ele está vindo. Ele está vindo. Não.